PUNHOS DE VELA PRONTOS, PEGAI O VENTO! Juntar todas, partimos! Estão vindo direto para nós! Estamos em menor número! Fogo! 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 Pronto para atirar, girando! Levamos alguns disparos, capitão! Fogo! 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 Acertar um disparo, senhor! Fogo! 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 Estamos prontos, senhor! Estão atirando! Valos atingidos! Fogo! 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 Droga! Fogo! Aguardando ordem, senhor! Afertado! Fogo! 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 Errei o alvo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Errei essa merda! O que é o inimigo? Cuidado! Cuidado! Ele brinda o tiro de silêncio! Está vindo para nós! Desveia, capitão! Pronto para disparar! Fogo! Fogo! Fogo para tirar! Fogo! Segura-vos! Segura-vos! Nós os acertaremos! Fogo! Fogo! Aguardando ordem, senhor! Fogo! Fogo! Conseguimos! Fogo! Fogo! Conseguimos! Derrotamos os dois! Estamos prontos, Senhor!